Abertura 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 Olha o macaquinho na roda Olha o macaquinho na roda Ele quer fugir Olha ele, olha ele, olha ele Olha o cachorrinho O cachorrinho vai levantar, é o cachorro Olha o macaquinho na roda Olha o cachorrinho na roda Olha o cachorrinho na roda Ele quer fugir Olha o macaquinho na roda Olha o macaquinho na roda Ele quer fugir Olha ele, olha ele, olha ele Ele não pode, ele não pode Ele não pode, ele não pode Ele não pode, ele não pode Agora o cachorrinho O cachorrinho vai levantar, é o cachorro Olha o cachorrinho na roda Olha o cachorrinho na roda Olha o cachorrinho na roda Ele quer fugir Olha ele, olha ele, olha ele Ele quer fugir Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gabião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gabião Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Não dá pra cá, sem a sua companhia, vamos dar No lado é o que come, é sobre a vida que se deram Uma noite que eu cansei, agora tô cansado Oh, tomorinho, vai aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca Ele bate as balas, ele bate o fio, fio, mas tem muito medo, é do gabião. Ele bate as balas, ele bate o fio, fio, mas tem muito medo, é do gabião. Então é isso a segunda. Ele bate as balas, ele bate as balas, ele bate o fio, fio, mas tem muito medo, é do gabião. Ele bate as balas, ele bate o fio, fio, mas tem muito medo, é do gabião. Ele bate as balas, ele bate as balas, ele bate o fio, mas tem muito medo, é do gabião. A CIDADE NO BRASIL